Mãe, manda um X-Burguer Egg Salada! Hambúrguer Seara é pura carne bovina. Mãe, que tal agora um hambúrguer maionese no capricho? Não dá pra parar. Hambúrguer Seara, o irresistível. Mãe, diz aí o que vai ter pro jantar. Mãe, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite. Até o próximo vídeo.